Pra ter batido logo na minha porta. Você não foi escolhida por acaso, não. Então por quê? Eu queria muito comprar você pelo que você vale e vender pelo que você pensa que vale. Não quer responder. Arrogante. Fala. Presunçosa. E se quiser patrocinadora, acho bom começar a procurar sem olhar muito pro alto. Eu recomendo a calçada. Foi de lá que você veio, né? Se eu fosse você, a partir desse momento, eu começava a me preocupar mais com pra onde eu tô indo do que de onde eu vim. Bom, já vi que você não vai dizer mesmo o que tem contra mim, né? Tá ficando mais esperta. Tô me sentindo um pouco melhor. Vai se arrepender muito do que acabou de fazer, malha cara.